Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Marcelo do PSF, sejam muito bem vindos amigo. Sexto, não, sétimo, é sétimo vídeo do meu canal. Então, vamos começar aqui jogando um jogo Last On, não sei o que. Last On alguma coisa. Vamos em Battle Real, não sei, aqui. Cliquei, não sei onde cliquei, beleza? Bora lá começar o jogo. O que é isso? Ah, tem que esperar 30 jogadores, não sei. O que tem que fazer aqui? Oxi, vou fazer o que aqui? Como é que eu vejo minha cara? Galerinha, quero ver minha cara. Vítimas, algo. O que é isso? Meu Deus do céu, tô vendo que eu não vou saber fazer nada aqui nesse jogo. Ah, meu Deus. Vamos começar no jogo. Vai iniciar em um. Vai iniciar em um segundo. Então, bora lá. Vou cair não sei onde. Vou cair aqui mesmo. Tem como subir escada aqui, né? Sube a escada. É, não tem como subir escada aqui não. Olha, o amigo. Tem um pedaço de pau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os caras já estão com armas já, velho. Eu não encontrei nada nesse jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma doze. Boa. Como é que eu abro a porta? Como é que eu abro a porta? Como é que eu abro a porta? Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Quem tá atirando aqui? Ah, é o carinho. Marrapa. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Não. Não. Sai. Não, eu vou morrer. Eita, tem um carinho aqui. Um moleque. Eita, tá sem bala. Tá sem bala. Eu vou morrer. Atira de graça. Eita, peixe, mano. Vai ter que ser assim. Gay. Gay. Eu gay. Como é que é que é gay? Recolhe. Recolhe. Aqui. O que é isso? Não. Não quero não. É. Peguei. O que eu... O que dá pra fazer aqui? Visual. Aqui. Oito reais. Bora ver. Dois mil e não sei qual. Olha. Esse visual de galinha é massa. Oito e pouquinho. É. Até agora eu só tenho... Eu vou juntar, ó. Cadê? Cadê o visual de galinha? Vou juntar pra comprar esse aqui. Esse aqui é... Do chicken. Emoções. É tudo com dinheiro. O que? Dinheiro. Ah. Isso é pra comprar... Dólares nos... Beleza. Ope. Que é isso? Veículos. Vamos. Eu libero. Eu libero. Eu libero a partir de quanto? Será que eu tenho que apertar aqui? É. Oito cento e um negocinho. Vou apertar não. Porque eu vou juntar pra comprar... A arma. O carinha que eu disse que eu quero. Só tem essas armas aqui só. Nossa mano. Só tem essas armas aqui. Só uma velha. Bom galera. Esse foi esse... O vídeo. Esse foi esse o vídeo. Boa. Boa Marcelo. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Quem gostou. Beleza. Um. Dois. Três. Fui.